Qualidade de áudio tem nome, esse nome é Sennheiser, e se você procura um fone de qualidade que você possa editar seus áudios e também tá escutando suas músicas onde quer que você esteja, então dá uma olhadinha no HD400S que eu vou estar mostrando pra vocês hoje. Uma das coisas que eu mais gosto nos headsets da Sennheiser é o isolamento externo, quando você tira você até estranha porque volta o ruído externo e você realmente sente falta do isolamento, aquela calma que você tinha quando você estava usando um desse aqui. O HD400S é inteiramente feito de plástico, mas isso não faz com que ele seja um produto frágil. Ele é bem resistente, você pode estar torcendo, tranquilo, e ele também tem esse emborrachado aqui por dentro que imita o couro, que é muito confortável na cabeça, é muito bom de usar, e sem contar que os earpads também são de extrema qualidade e você pode estar trocando, caso o seu acabe sendo danificado por os anos de uso. Sendo que esse aqui também é um earpad bem diferente daqueles earpads mais frágeis que a gente tem no mercado que acabam esfarelando. Esse aqui não esfarela, ele demora muito tempo pra se deteriorar e você pode estar fazendo a troca numa assistência técnica autorizada da Sennheiser, beleza? Se o plug do seu headphone costuma ser danificado com facilidade, não vai ser o caso com esse headphone da Sennheiser que tem o plug em L. É um plug de 3.5mm em L, então vai ser muito melhor pra você estar utilizando, né? Porque eles são muito mais duráveis do que os plugs convencionais que a gente tem nos headphones e nos fones que a gente encontra aí pelo mercado. E se você cansou desses fones vagabundos que tem por aí, com certeza esse headset da Sennheiser vai te ajudar bastante nessa questão. Primeiro que o cabo é totalmente removível, então se você acabar danificando ele, você pode estar adquirindo um outro, né? Pra substituir, você não perde o fone por completo. E também o plug é em L, o que faz com que ele seja um pouco mais resistente que os demais plugs que tem no mercado, né? Lembrando que é um plug de 3.5mm, tá? Agora vamos falar de barulho. Se você trabalha em ambientes muito barulhentos, esse fone da Sennheiser, assim como os outros que eu já fiz review também, vão suprir perfeitamente as suas necessidades porque ele consegue isolar 100% do ruído externo pra você ter muito mais foco no seu trabalho. Se você estiver escutando uma música e depois você quiser guardar ele, ele também vem com uma bagzinha que você pode estar colocando o fone dentro. e levando pra onde quer que você vá. Beleza? Eu tô aqui na praia do Neblon e a gente tá feliz. Aqui tá muito agitado atrás de mim e eu mal consigo escutar o marco do isolamento desse fone. Então, se você quer um bom fone pra monitoramento, isso também é uma boa pedida. Então, se você estiver procurando um fone que seja bem minimalista, que tenha uma qualidade de construção muito resistente e que tenha uma qualidade de áudio também muito impecável, então a resposta é HD400S, sem dúvida alguma. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site e garanta lá o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau!